Vai Então vamos ver Pera aí Deixa eu ver os contratinhos aqui Vai ter que acordar Beleza Eis o que eu sei sobre os cabais 400kg e altamente militarizados Eles explodem planetas e ruas só por estarem no seu caminho Só queria avisar com o que estamos ligando Não vou Não vou Tentar, né E aqui, ó Aquele outro vídeo Do Destiny que você chegou a ver Ficou da hora, cara Tô com dano de fogo, hein Quê? Aqui não vai ser dano de fogo, não Deixa eu trocar minha arma aqui Vou botar dano de fogo Ou vai ser arco ou vai ser vácuo Vou botar arco, não tenho certeza É, bota vácuo É, bota vácuo Porque aí qualquer coisa um de nós troca Não precisa ser os dois trocar Tem lógica É, bota Ih, bota Ih, bota Você é meio chifrudo, hein Dando a arco só, cara Bom Vai usar para ser arco Esse Esse Chave de acesso DOS mais complicado Não preciso de uma chave de acesso Acho que iniciei um protocolo de segurança Ah, ele é arco, que bom Eu acho que é arco Acho que esse era o protocolo de segurança Acho que esse era o protocolo de segurança Devemos Dê a outra Dê a outra Dê a outra E aí Coeta. Agora que vem o osso. Recua. Pode voltar. Olha, dando a fogo. Que azar. Tem que ter uma granadinha a fogo aqui. Tem que ter uma granadinha. Tem que ter uma granadinha. Tem que ter uma granadinha. Não consigo dar. Tem que ter uma granada. Concentra nos outros aí. Tem que ter uma granada. Tem que ter uma granadinha aqui. Tu tem foguete aí alguma coisa? O quê? Tu tem foguete alguma coisa aí? Não, tem nada. Acabou tudo. Acabou tudo. É que eu vou tirar o escudo dele. É que eu quero tirar de uma hora que não tem muito bicho pra não atrapalhar a gente. Se não, não vai resolver nada. Caralho, estou sem bala. Ah, eu fiquei sem munição, cara. Eu espero um pouco de trolo. Caralho. 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 Aí, achei que ia ser mais difícil. Até que não foi? Preciso de bala. Pode. Aí. Ótimo. Aí. Os cabais parecem estar em guerra com os Vex aqui. Devem saber alguma coisa sobre o portal. Tem alguns postos avançados por perto. Vamos dar uma olhada. Eita porra. Olha o quanto bem. Não, não. Nem a pau. Vai reto. É, nem para. Será que a bagazulina você empurra? Um posto avançado deve estar logo adiante. Posso entrar nos sistemas e ver o que encontro sobre o portal. Ah, mas tava da hora o GTA hoje. Pô cara, tu me passou eu. Eita. Essa música é da hora. Vai embora, vai embora. Vai embora. Mas eu acho que é aqui. Adoro essa música. Vai embora. Muito foda. Ai. Quanto tempo sem reviver? Já tô indo. Ah, tá. Não chega aí. Não chega aí. Não chega aí. Deixa eu passar aqui. Não olhe. Não vou ganhar fiasco não. Nós dois morrer aqui. Gravando vai ser um Fias Quinto Calma, seu Herói Jambord está aqui Ai, caralho E sem bala Cara, a escassez de munição aqui está fenoz Altas restrições orçamentárias Vou chamar a atenção deles aqui Atira por aí Tá ligado? Atirar granada Guspe Qualquer coisa Xingar a mãe Vale fica Tá dando imune Acertando escudo Não posso achar um bagulho não, senão vai ficar muita gente Ah, cheguei Não, mas tem que ficar até as costas Agora já era, bicho Porra, Big, não ativa o negócio aí não, hein Você não percebeu que os caras estão de escudo, porra? Eu falei pra você ficar lá Vacilão Peraí que eu vou dar a volta Fica aqui que eu vou lá, tá? Aí, ó Atira de um lado, você atira do outro, entendeu? Eles vão ficar que nem bobos Agora vem um cara com o pau na mão, hein O louco passa pra eu Querendo saber quem que é o tal de B Certo, precisamos de uma chave de acesso Encontre quem estiver no comando e pegue a chave Se vier a cara com o escudo, a gente se divide de novo, entendeu? Mas vai vir um grandão aí com foguetão aí Que Ai, cara, é de novo É, não Por enquanto Nossa E eu quase fui na vibe Se eu tivesse que ir lá do meio do dia, eu ia ter medo, hein Não, eu pegou de raspão que eu tava mais escondido Só no que ela já vai embora Não lembro quando Mas vai Olha lá, foi Ó Os caras de costa aí, aproveita De costa, tem uns caras da nossa de costa É, vamos mudar isso Ai, que Que eu preciso agora Puta, aqui tem um scratch Opa Que mentira, tio Ha De novo Tem bola primária Tem ona O que? O que? Eu não sei que a chave De novo O que eu tenho? De novo A turbids A fábrica De novo De novo De novo Eu acho que ela meaningless De novo De novo De novo De novo De novo O que é? 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 Ok, vamos torcer para que a chave funcione. Tem outro posto avançado cabal perto do portão. Vamos dar uma olhada. Aqui está limpa. Ele está carregando aqui ainda, mas vai dar erro com certeza. Está carregando aí? O que é? O que é? O que é? Vai tentando aí. Vai sozinho vai ser meio foda. O que é? 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 É tão速 esté В1. É bom.